Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, dia 14 de maio. Espero que você esteja bem. Meu irmão, minha irmã, não somos deste mundo. Apenas nele nascemos e ao cumprir a missão, num piscar de olhos partiremos. Não construa castelos que não possas levar. Quando chegar o momento em que terá de partir, tudo aqui irá ficar. Não se apegues neste mundo, criando raízes profundas, para nele se prender. Quando menos esperar, vais adormecer e nele não mais pertencer. Vive intensamente, plante amor e produza sementes, Pois ainda que passe o tempo, sempre estará presente pelos frutos produzidos, Suas ações e o amor semeado. Por muitos serão colhidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Oremos. Deus a quem devemos a liberdade e a salvação, Fazer que possamos viver este dia de hoje, Na Tua graça, na Tua presença, buscando a santidade. Fique conosco, Senhor. E que o Senhor possa me inundar com o Seu amor. Que dessa benção de Deus toda morou sobre a Sua vida, Que o Seu dia seja repleto de bênçãos, Que a Sua vida seja leve. Que o Senhor esteja atrás de Ti para Te proteger, Ao Seu lado para Te acompanhar, Acima para Te iluminar, Dentro do Seu coração para Te santificar, E a Sua frente para Te guiar. Que dessa benção de Deus toda morou sobre a Sua vida, O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Amém. 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 Amém.